Olá, tudo bem? Sou Edson Franco, corretor de imóveis. Vou apresentar para vocês esse condomínio fechado aqui no Horto Florestal, na Zona Norte de São Paulo. Nessa época aí de pandemia, acho que condomínio fechado é a melhor opção que nós temos hoje para ar puro, verde, região arborizada, perto do parque do Horto Florestal. Esse condomínio que eu vou apresentar para vocês, que vocês vão acompanhar no vídeo, ele tem 110 metros quadrados de área construída, 3 dormitórios, uma suíte, tem 3 banheiros, quintal, churrasqueira. O condomínio, ele tem uma ótima área de lazer, com piscina, salão de festas, quadra de futebol. Tem uma área comum bacana também para andar, tem playground, bancos, para você que é um pouco mais velho, para os seus pais, seus avós poderem caminhar aqui dentro também, é muito bom, tá? Agenda uma visita, se gostou, me chama, vou deixar os contatos aqui embaixo, tá bom? Qualquer dúvida, quiser saber mais, é só me chamar, tá bom? Até mais, tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!